Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam sempre muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Shelly e hoje nós vamos aprender os números cardeais e ordinais em libras. Vamos começar? Para que vocês relembrem um pouquinho a diferença dos números cardeais e dos números ordinais, eu vou estar explicando para vocês. Os números cardeais representam a quantidade. Um exemplo que eu posso estar dando para vocês é a quantidade de pessoas que está nesse vídeo hoje. Então, nós somos em três. E os números ordinais representam, como o nome mesmo já diz, representa a ordem. Então, aqui no vídeo nós temos primeiro o Henrico, segundo eu e terceiro a Melissa. Então, essa é a diferença dos números cardeais para os números ordinais. Agora, vamos aprender os números em libras de zero a dez. Então, número zero. Esse aqui é o número zero. Pode ver que tem um círculo aqui, né? Um buraquinho aqui representando um círculo, o número zero mesmo. Então, zero pode ser assim. Sua mão está fechada? Mostra lá para eles verem. Ou assim, tá? Zero. Um. Dois. Três. Quatro. Número cinco. Tem que deixar esse espacinho aqui, ó. Você abaixa os dois últimos dedos. Esse dedão vai segurar os dois últimos dedos. Presta atenção. Número cinco. Então, você vai abaixar os dois últimos dedos. O dedão você vai colocar aqui para fechar, para segurar os dois últimos dedos. E vai fazer assim, ó. Abaixar um pouco o dedo, tá vendo? Tem que ficar essa abertura aqui, ó. Esse daqui é o número cinco. Cinco. Número seis. Ó. Parece o número seis mesmo. Lembra, né? Olha aqui, ó. O movimento dele. Número seis. Tá? Sete. Você pode fazer o sete assim. Pode fazer o sete assim em pé. Pode fazer mais deitadinho, tá? Então, esse aqui é o número sete. Oito. Número nove, ó. Só abaixa esse dedo aqui. Já dá para fazer o nove. Tá vendo, ó? Lembra também o número nove. Esse aqui é o número nove. Você pode fazer ele assim ou assim de lado. Mas, normalmente, vocês vão ver o número nove assim. O número dez, você pode fazer assim. Contando o número um e o zero. Ou então, só fazer assim, ó. Dez. Tá? Dez. Número dez. Você pode estar vendo os números desse jeito que eu mostrei. Desse jeito que eu mostrei para vocês. Ou então, de outra maneira também. Vou mostrar as duas maneiras agora para vocês. Então, número um. Eu posso fazer assim. Vamos, gente? Ou assim. O dorso da mão virado para a pessoa com quem você está se comunicando, tá? Sempre o dorso virado para a frente. Enrico, assim, ó. Presta atenção agora, tá? Número um. Ou número um. Número dois. Número dois. Ou dois. Número três. Número três. Ou três. Número três. Número quatro. Ou então, quatro. E os restantes é a mesma coisa. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E o dez. Hoje, nós vamos aprender alguns sinais, tá? De quebra, a gente vai aprender alguns sinais. Então, nós vamos trabalhar para fixar melhor os números a música do índiozinho. Então, eu vou ensinar alguns sinais para vocês estarem acompanhando aí e fazendo com a gente. Primeiro sinal, o sinal de índio. Índio, a gente coloca, pega esses dois dedos, coloca aqui atrás da cabeça, como se fosse o cocardo índio. E bate na boca. Índio. Tá? Sinal de índio. Sinal de pequeno. Pode fazer com uma mão, como pode fazer com as duas mãos, tá? Pequeno. Bote. Esse aqui é o sinal de bote, ó. Fica um buraquinho aqui na mão, tá? Bote. Rio. Rio, o rio, a gente faz o movimento sinuoso do rio. Aproximar. É, o sinal de aproximar, eu faço a letra D, tá? E esse encontra aqui, ó. Das duas mãos, da mão esquerda e da mão direita. Aproximar. Esse é o sinal de aproximar. Jacaré. Jacaré. Uma mão espalmada e a outra em cima. Os dedos da frente, eu abro e fecho. Lá atrás fica grudadinho, ó. Aqui tá grudado, ó. Não preciso mexer o dedão também, não preciso mexer. Só os quatro dedos da frente que eu vou fazer esse movimento aqui, que é o movimento de jacaré. Não. Não. Virou. Então, ó. Uma mão espalmada pra cima e a outra com dorso pra cima. Então, virou. 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 Ok? Mais uma vez pra vocês memorizar bem, tá bom? Índio. Pequeno. Bote. Bote. Rio. Rio. Aproximar. Aproximar. Aproximou. Jacaré. 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 Não. Vamos. Henrico, presta atenção agora. Não. Virou. Tirou. Antes da gente trabalhar essa música, vamos falar também dos números ordinais em libras, tá? Os números ordinais em libras é o mesmo sinal que a gente faz. A única diferença é que ele tem um movimento. Então, ó. Então, ó. Um. Um. Ou um. Um. Dois. Ou dois. Dois. Três. Três. Silêncio. Três. 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 Quatro. Ou quatro. Quais são esses números mesmo? Or? Orginais. Orginais. Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Ou então. Um. Dois. Três. Quatro. No cinco, você não vai fazer... Do cinco em diante, não vai fazer esse movimento de tremer. Você vai apenas passar a mão. Então, assim, ó. Cinco. Cinco. Seis. Movimento assim, ó. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E o dez. Vou colocar a música agora pra gente treinar com a música, a música dos indiozinhos. Aí, o próximo vídeo, a gente vai estar trabalhando os números de onze em diante, tá bom? Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos. Sete, oito, nove indiozinhos, dez, meu pequeno bote. Vinha navegando pelo rio abaixo, com um jucaré aparecendo. E o bote dos indiozinhos quase, quase virou. Um, dois, três indiozinhos, quatro, cinco, seis indiozinhos. Vinha navegando pelo rio abaixo, com um jucaré aparecendo. E o bote dos indiozinhos quase, quase virou. E aí, pessoal, conseguiu aprender? Sugiro que vocês voltem o vídeo várias vezes pra vocês estarem treinando. E aí, gostaram? Foi difícil? Foi fácil fazer um sinal? Pra você foi fácil. Pra você foi fácil? Pra mim, enfim. Mas eu fiquei com chão. E pra vocês aí em casa, como que foi? Foi super difícil. Deixem aí no comentário o que vocês acharam, se vocês gostaram, se foi difícil, se foi fácil. Pra gente saber, tá bom? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.